Música 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 E o brito das mulheres! Arriba as chilevas! E a que vai na Alcântara E a que vai na Marília E o nome da Marília E a que vai na 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 Marília E o nome da Marília E a que vai na 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 Marília Música 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 Y eso va Música 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 Então, dizem assim mesmo, para a hora que se passam no telefone, chico, em todos os países, dizem que o facebook e o whatsapp antes não se veia, mas agora com essas redes é mais grande a puteia e a mais sem de comer e até se ouvidam de la criativa de Chilhão Pumba. Música 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 E já se cansaram? A ver, que dizem Santa Cruz de Agua. E já se cansaram? Vamos lá. 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 Vamos lá.